Bem-vindo a todas e todos. Nós estamos nessa reunião temática, onde o tema é o papel do profissional de arquitetura e urbanismo e as instituições. Eu sou a professora Ângela Gurdilho, sou da UFBA e ex-presidente da ANPARC na gestão 2019-2020. Então, em nome da ANPARC e da organização deste sexto ANPARC, desde já agradeço aos nossos ilustres convidados o aceite a este convite. Para mim é uma honra e grande satisfação coordenar esta mesa com os representantes das nossas mais importantes instituições profissionais de arquitetura e urbanismo, entidades com forte presença na sociedade e com muitas conquistas. Não apenas para a atuação profissional, mas bem como em defesa de políticas sociais, ambientais, culturais, diretamente relacionadas a essa área de atuação. A mais antiga, o IAB, que está aqui presente, Instituto dos Arquitetos do Brasil, completando 100 anos este ano. Portanto, trajetórias consolidadas no Brasil e no diálogo internacional, lidando com diferentes desafios a cada época, em que o protagonismo da arquitetura e do urbanismo assume características diversas. Então, estão aqui conosco, nesta mesa, e eu vou nominar e depois a gente vai chamar na mesma ordem, a Nádia Somec, também professora, arquiteta, presidente do CAU-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a Maria Elisa Batista, arquiteta, também professora, presidente do IAB Brasil, Instituto de Arquitetos do Brasil, a arquiteta Eleonora Messia, presidente do FNA, Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, Arquiteta, também professora, Ana Gózio Monteiro, presidente da APEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, o professor doutor Renato Gama Rosa, presidente do Comum, Documentação e Conservação, Movimento Moderno, também está aqui conosco, e o arquiteto também, professor Sérgio Magalhães, que eu vi que acabou de entrar, boa tarde, Sérgio, UIA Rio de Janeiro, União Internacional de Arquitetos. Então, com essa ilustre mesa aqui presente, eu gostaria de, primeiro, saudar a todos, e, antes de passar a palavra, colocar aqui um contexto que eu acho importante a gente poder dialogar nesta mesa, que é o contexto de grande expansão da formação profissional em Aú, no Brasil, com mais de 180 mil arquitetos e arquitetas, cerca de 700 escolas, 10% delas públicas, pesquisas apontam uma frágil absorção dessa função na sociedade. E a pesquisa do KUBR, em 2015, ilustra isso de uma forma bastante aguda. Apenas 7% dos brasileiros contrataram, pelo menos uma vez, os serviços de um arquiteto urbanista. Então, paradoxalmente, temos um gigantesco abismo de necessidades na sociedade, predominantemente urbana, 84% da nossa população, com expressão, sobretudo, das periferias urbanas, de 20% a 60% da população das grandes cidades, variando na região, mas Norte e Nordeste correspondem às periferias, às diversas formas de habitação extremamente precárias. Então, situação que foi escancarada agora na pandemia que estamos passando pelas dificuldades e necessidade do isolamento social nessas áreas. Então, são desafios gigantescos a serem enfrentados, e, para nós, é muito importante ouvi-los como nossos representantes diante dessa crise profunda. Então, pelo tempo da mesa que nós temos, e também reservando algum tempo para o diálogo, imaginei dez minutos de fala para cada um agora, depois nós teremos mais três minutos para cada um, para questões, replicações, diálogos. Então, é isso. Boa tarde, e vamos dar início chamando a professora, doutora, presidente do CAU-BR, Nádia Somec. Boa tarde, professora. Obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar o nosso presidente, Ricardo Trevisan, pelo esforço de trazer 1.500 participantes nessa nossa jornada tão importante. E eu vou inverter um pouco a proposta que a Ângela nos faz. Em vez do profissional e as instituições, eu vou falar da instituição CAU-BR e os profissionais, e incluir a sociedade nesse título da minha fala aqui, que espero... Deixa eu ver que horas começam. 2h20 e eu termino. Então, parabéns a todos. Saudar os meus colegas e amigos que estão nessa mesa. Saúdo a Ângela e daí que estejam todos saudados aqui. Por mim, é um prazer estar aqui com todos. E eu trago aqui aquilo que eu vim... Acho que a última vez que eu falei da minha proposta de gestão, da nossa proposta de gestão, que foi uma proposta coletiva, na mesa da FNA para a Eleonora. Acho que foi a última vez que eu fiz a proposta. e fomos eleitos, acho que faço parte de um coletivo que foi eleito com essa proposta, que era um ponto de partida e não de chegada. Acho que isso que nos diferenciou dos demais oponentes. E o que era essa proposta? É atualizar o CAU, que já tem 10 anos, para se consolidar e trazê-lo para a contemporaneidade, e trazê-lo para cumprir a missão que eu acho mais importante e que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é mostrar para a sociedade a importância do arquiteto, a importância do nosso ofício no desenvolvimento do nosso país. Eu acho que aprendi isso sendo conselheira e eu trago isso. Essa é a minha missão. Nos próximos três anos, nossa missão no CAU-BR, compartilho isso com vocês e quero o apoio do Enamparque para isso. Então, eu acho que a gente precisa ter mais conexão com a categoria, mas o mais importante é ter conexão com a população do Brasil. E aí eu vou me remeter ao Enamparque de Porto Alegre, quando o Sérgio falou que nós, daqui a próxima década, teremos 40 milhões de moradias a serem construídas, com ou sem arquitetos. Então, nossa missão está clara. Nós temos que fazer com que a população entenda qual é o nosso ofício e sensibilizá-la, que com a pandemia a vulnerabilidade aumentou. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão? Eu já propus para o Sérgio, eu tive uma semana importante, e é algo que eu falo desde 2014, não é de hoje. Eu acho que a gente tem que aproveitar, e o Sérgio vai falar disso, o Congresso da UIA, mais do que para mostrar para a sociedade internacional de arquitetos o quanto nossa arquitetura é importante, mostrar para a nossa população a importância do nosso ofício. Então, nós estamos propondo uma grande campanha aí, com pílulas a serem disseminadas para a população, para a população vulnerável e para a população de classe média. Nós organizamos uma mesa no Congresso de Porto Alegre, que chama Arquitetura Popular, a classe média está louca para fazer uma reforma na sua casa. Ontem eu tive um ataque, a minha prima, que mora no mesmo prédio que eu, falou, vou levar as arquitetas para a gente ver seu apartamento, porque eu quero me inspirar no seu apartamento para fazer minha reforma. Eu recebi feliz, as arquitetas eram decoradoras. Eu falei, de jeito nenhum, vamos ter um projeto aqui, não é um projeto de decoração a sua reforma. Então, vocês veem que santo de casa não faz milagre. Mas eu acho que, para cumprir essa missão, e aí daqui a três anos eu quero voltar e falar, cumprimos a missão e vamos monitorar, e é claro que vamos ver como é que a gente atinge uma escala, porque eu acho que o grande desafio é atingir uma escala, tanto de assessoria técnica, que a gente depende, em Diucal tem o mínimo de 2% para gastar em assessoria técnica, e agora com a pandemia, até julho, a gente vai fazer só reuniões remotas, a gente economiza um milhão por mês, então recursos para investir em assessoria técnica nós vamos ter. Nós temos o desafio de cumprir a escala, a dimensão dessa nossa proposta. Mas, para isso, a gente está propondo, nós nos organizamos nesse mês para fazer um plano de 100 dias com ações emergenciais, porque daqui a três anos vocês vão me cobrar isso, e eu quero poder dar números de quantos projetos foram contratados, ou quantas habitações foram melhoradas, porque a gente tem a tarefa de melhorar a saúde da população através da essência do nosso ofício. Então, mas para isso, gente, para eu chegar daqui a três anos, nós estamos fazendo um plano da nossa gestão e fizemos um plano de 100 dias, que tem a prioridade de melhorar o SICAL, vocês devem ter ouvido falar, como está todo mundo nervoso que não segue, nós estamos com uma força-tarefa para melhorar a questão do SICAL. Hoje estourou uma bomba que os engenheiros ganharam uma ação que engenheiro pode fazer projeto de arquitetura, isso foi nas Alagoas, mas no Paraná há uma contradição, uma ação contrária a isso, mas isso tem a ver com a tal suspensão da Resolução 51, que defende atribuições privativas dos arquitetos. Então, nós estamos propondo um diálogo, isso também está nas nossas emergências, além do SICAL, a questão do diálogo com as demais entidades. Eu estou me propondo, eu tenho um conjunto de conselheiros com várias divergências de posturas, de posições, e eu quero acolher tudo isso e buscar os pontos de convergência. E nós estamos construindo isso com um plano de 100 dias, com essas ações emergenciais, que vão desde a do SICAL, da questão da harmonização, do diálogo com as demais entidades profissionais, mas também a articulação dentro do CAL, que é fragmentado entre o CAL nacional, o CAL Brasil, e os CALs estaduais. Nós estamos numa construção, e eles participaram, através do Fórum de Presidentes dos CALs estaduais, participaram na construção dos 100 dias, que, além de ações emergenciais, têm projetos estratégicos, tais como o CAL Educa, que vocês já devem ter ouvido falar, o Mais Arquitetos, que é essa perspectiva de ampliar a sensibilização da sociedade para o nosso ofício, porque a gente viu que médico, a população sabe, tem prestígio social médico, porque a população precisa. advogado pela Defensoria Pública, a população sabe que precisa. Então, eu estou com um bordão aqui, que quem não conhece não valoriza. Nós precisamos fazer com que a população conheça o nosso ofício, conheça os benefícios, e a necessidade de a gente trabalhar para a saúde da própria população. Além desses projetos especiais, tem o projeto LELÉ, e a questão da residência, que é tão cara a nós todos. E isso tem a ver com o debate da EAD. Nós estamos pressionados. Tem duas medidas que foram contraditórias entre Porto Alegre e Brasília, TRF1 e TRF4, contraditórias em relação à questão da EAD. A Ana vai falar mais, mas no CAU nós vamos articular o Fórum de Coordenadores, que hoje só conta com 190 escolas, passou de 140 para 190. Então, nós estamos ampliando também o acesso à nossa categoria, que votou em 2017 só 30%, na última eleição 50%, nós queremos ampliar o diálogo e o acesso à nossa categoria, e as escolas, que eu deixo a Ana falar mais, mas estamos pensando num fórum de coordenadores. Em relação à questão de gênero, que foi uma das coisas que me moveu, além do Congresso da OIA e do Planejamento Estratégico, a questão de gênero, nós criamos, a Comissão de Equidade de Gênero fez um diagnóstico de equidade de gênero que eu convido vocês a visitar no site do CalBR e dizer que vamos começar nosso segundo ciclo de debates. E eu fiquei muito surpresa, porque eu aprendi demais com as nossas arquitetas, jovens arquitetas, minhas novas amigas, e nós somos maioria, meninos. As mulheres arquitetas serão daqui a cinco anos mais de 75%. Então, a maioria do Enam Parque vai ser de mulheres, Ricardo. Acho que temos que voltar a ter presidentas. Estamos salvos, Nadia. Oi, Caramba. Aqui a questão de gênero não é problema. Então, nós vamos criar uma questão de gênero e raça, e quero compartilhar com vocês, dia 31 de julho, nós inventamos, a Comissão de Equidade de Gênero inventou o Dia da Mulher Arquiteta. Então, eu convido a Enam Parque para festejar conosco e ampliar essa perspectiva. E quero finalizar... Deixa eu ver onde está o fim aqui. Quero finalizar que a gente tem que dar uma resposta para os nossos arquitetos, mas, principalmente, nós temos que ir onde o povo está. Então, eu termino citando Milton Nascimento, porque o arquiteto tem que ir onde o povo está. E o Ká, hoje, com 200 mil arquitetos, eu também cito Hermínia Maricato, que diz que nós temos que transformar em 200 mil soldados para a gente se transformar em um milhão de arquitetos que melhorem a vida da nossa população. E é isso que o Ká está envolvido nas nossas mãos, nas mãos dessa nova gestão, que está fazendo uma gestão remota, está muito difícil, mas estamos muito esperançosos. E contamos com vocês. Muito obrigada, Angela e Ricardo. Mutualíssima, nossa querida presidente, presidenta, como você preferir. Então, na sequência, para a gente poder ouvir também esses próximos 10 minutos, vamos chamar a Maria Elisa Batista, presidente do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, Maria Elisa, a palavra é sua. Obrigada, Angela. Quando eu fui fazer minha inscrição para o evento, eu indiquei a instituição que eu represento, o IAB, mas a inscrição se recusava a completar. ela me perguntava assim, qual é o seu departamento? Qual é o seu curso? Aí eu lembrei, claro, sou professora da PUC, então fui salva digitalmente por ser ainda professora da PUC. que aí, pouco tempo depois de eu fazer a inscrição, eu estava dando a disciplina de prática profissional e os estudantes estavam exatamente percorrendo o site do Congresso da UIA e descobrindo, então, ali os eventos, as palestras e tal. E o importante da aula era conhecer essa rede nossa profissional. Eu estou contando isso para agradecer exatamente esse convite que foi feito e saudar essa ideia dos coordenadores, do Ricardo, do Pedro Paulo, da Carolina, que nos reuniram aqui, as nossas entidades aqui. Então, Nádia, saúdo aí, Nádia, a Ana, a Eleonora, o Renato, o Sérgio Magalhães e a Ângela Gordilho, que vai nos conduzir nessa conversa. E eu acho que essa conversa é uma oportunidade rara estar aqui nessa mesa. Então, eu queria compartilhar com vocês mais umas dúvidas do que certezas, mais sonhos do que metas ou planos. E como a Ângela disse, eu escrevi o que é para falar para ver se eu consigo cumprir os 10 minutos. Então, eu vou ler para vocês. O nosso campo de atuação, ele tem uma amplitude na qual cabe quase qualquer coisa. A nossa formação depende de uma educação humanista e generalista que tem se perdido nas construções das medidas que efetivamente reduzem o tempo de prática supervisionada, de pesquisa e de extensão dos nossos cursos e aumenta um tempo virtual que tem uma eficácia muito duvidosa. Temos nos afastado, na maioria dos cursos, dessa compreensão nítida da importância do aprendizado no canteiro, na rua, na comunidade, no contato visceral com a materialidade do nosso trabalho. A arquitetura é obra construída, é no espaço vivido que ela tem sentido, que a cidade se configura, que vivemos, enfim. E as nossas reflexões desenham o pensamento que conduz a isso. Nosso ethos profissional é o desenho, na acepção própria do desenho, planejar, projetar, edificar, a partir da realidade, sempre, para que a realidade mude. É um olhar ativo que busca entender o mundo e atuar na materialidade desse mundo. E são múltiplos os modos em que isso pode se dar. E é nesse cruzamento das artes, da tecnologia, das ciências humanas e sociais que está o nosso campo de conhecimento, esse multiverso nosso. E a nossa interface mais constante, achei bom que a Nádia já adiantou isso, a nossa interface mais constante sempre foi com a saúde. Do saneamento à dimensão de uma janela, arquitetura e urbanismo tratam sempre da vida humana. E é tão visceral essa relação que levou à regulamentação da profissão, à formalização da educação, à fiscalização necessária, aos estudos e avanços conceituais e tecnológicos. Estamos tão imbricados nessa relação e não prestamos muita atenção a ela. Todos sabemos que condições insalubres causam doenças e que as edificações e a urbanização são a solução. Mas ainda não fazemos parte das equipes de médicos de família, não estamos nos postos de saúde, não mantemos postos avançados de assessoria técnica, não estamos nem mesmo ainda em todas as prefeituras. O flagelo da pandemia trouxe muitas encruzilhadas e muitos alertas. Nossa relação com a natureza, com a cidade, com as pessoas foi posta em cheque. A casa, para os que a têm, mostrou equívocos e enganos. A cidade não consegue responder a esse tempo. Nosso território, espoliado e abusado, enfrenta tragédias de dimensões continentais. mas as comunidades resistem como podem e abrem nossos olhos. Tudo isso são urgências conhecidas, são tarefas incompletas, são tarefas relegadas. A economia que nos é apresentada como cerne da questão é secundária, totalmente secundária. A economia serve às pessoas, não o contrário, como sabemos tão bem. E quando todos entendermos isso, o mundo será outro. Nosso foco precisa ser a vida, a vida de que fazemos parte, os rios, os oceanos, as montanhas, as florestas, os bichos, as gentes. A pergunta que me faço é qual o alcance da opção na nossa profissão pela ecologia. Claro, não há outra opção se queremos, como espécie, sobreviver. mas as implicações são tantas, os obstáculos, os desentendimentos, as sabotagens, por vezes a preguiça ou até nossa própria covardia. A opção pela ecologia pressupõe construirmos poder de decisão sobre o nosso território. E para isso, será preciso abrirmos mão de muitas trocas aparentemente vantajosas, mas que têm nos tornado continuamente escravos de muitas ilusões. O território é a paz física de tudo que comemos, vestimos, construímos. Nossas escolhas têm consequências reais sobre essa base. Vamos construir com aço ou com madeira? Vamos usar energia eólica, hidrelétrica, gás natural, solar, nuclear? Vamos construir novos edifícios ou utilizar os metros quadrados já construídos? vamos continuar a comer carne de boi? Essas decisões dizem respeito aos crimes da mineradora Vale, ao absurdo de Belo Monte, aos quilômetros de terras agriculturáveis ocupadas por péssimos conjuntos habitacionais ou por condomínios de luxo, a devastação do Cerrado e do Pantanal pelos pastos e pela soja, a poluição do Aquífero Guarani. Desmonte da indústria nacional e o esfacelamento de nossa capacidade de produzir ciência são consequência também dessa submissão a uma vida mais fácil, mais rápida. Há alguns anos, discutia-se se era melhor comprar a plataforma de petróleo fabricada na Estandinávia, que era melhor e mais barata ou desenvolver tecnologia nacional e construirmos estaleiros no nosso litoral. Esse foi um dos dilemas enfrentados quando ainda tínhamos o sonho e oportunidade de explorar o pré-sol com royalties destinados à educação. Falávamos sobre a impropriedade de apoiar nosso desenvolvimento na exploração de reservas petrolíferas, poluentes, predatórias e de grande risco ambiental. Bastava lembrar a contaminação do Golfo do México, da costa do Alasca e tantas outras. Poucos anos depois, vimos nossas praias manchadas por óleo e acompanhamos a ameaça a abrólhos. Hoje, nem a esse dilema podemos nos dar o luxo, pois a venda de nosso solo, de nosso subsolo, está em pleno curso. A terra, bem comum, deve ser de todos. teremos coragem insuficiente e estratégia política capaz de afirmar isso? Assumir com vigor os propósitos da reforma urbana, da reforma agrária, da justa ocupação do território? Ou continuaremos a planejar e a projetar ideias que contribuem para o aumento da desigualdade e o maltrato dos bens comuns? e o mais difícil no meu modo de entender é costurarmos tudo o que fazemos, nossas reflexões e nossas ações, no tecido dessa luta central. Queremos um país e um mundo livres, livres da opressão, da brutalidade, do medo, da fome, da miséria intelectual. Pensar como cada um de nós, na nossa prática cotidiana, nos escritórios, nas escolas, nas instituições, nas nossas entidades, conseguiremos nos organizar como força política transformadora. A amplitude de nosso campo de trabalho reflete-se na amplitude de iniciativas, eventos, grupos de trabalho, participação em comissões, debates e documentos que nossas entidades produzem. São muitas pontas, muitos pratos para equilibrar, muitas respostas a serem preparadas, muitas proposições a serem construídas. Além disso, nossas entidades compartilham inúmeras ações com aquelas e aqueles que também lutam pela democracia, pela cultura, pela ciência e pela liberdade. Penso que é mais do que hora de termos uma agenda comum claramente posta. Já demos passos importantes nesse sentido, como a Carta aos Prefeitos, construída no âmbito das entidades que compõem o CEAL e o CalBR, também a realização com início em 22 de março do 27º Congresso Mundial de Arquitetos e o incrível trabalho do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio e os convites das entidades de parte a parte para debatermos assuntos comuns. Mas me parece tudo isso que já é muito tem se mostrado insuficiente. Há que nos organizarmos para enfrentar o que aí está, exigir que o Estado cumpra seu papel constitucional fundamental de planejamento da vida nacional, de proteção da soberania do país, de defesa dos bens coletivos e de prover acesso dos cidadãos e cidadãs aos serviços e direitos essenciais à vida contemporânea. E repito aqui a Nádia, há que chegar com o nosso trabalho, com a nossa expertise, a toda a sociedade, principalmente aos mais pobres. Esse é o convite que eu faço. Obrigada. Obrigada. Estamos aí construindo para uma agenda bastante afirmativa, uma direção importante. Então, vamos ouvir a nossa querida presidente do FNA, Leonora, Leonora Messi. Marcia, por favor. Boa tarde a todas essas mulheres e homens aqui presentes. Obrigada, professora Ângela, minha mestra, muito bom lhe reencontrar. Queria saudar aqui a diretoria da Amparc, na pessoa do seu presidente, o Ricardo Trevisan, e todos os professores, professoras que estão aqui presentes. que bom a gente poder reeditar essa mesa e que bom que a Amparc em seus encontros sempre tem um espaço para que as entidades possam se encontrar, possam se manifestar e fazer essa construção coletiva, essa conjunção de questões aqui colocadas que dizem respeito à atuação do profissional arquiteto urbanista, que dizem respeito não só aos profissionais e seu trabalho, mas também ao que significa isso para toda a sociedade e as excelentes falas aqui da nossa presidente Nádia Somec, da presidente Maria Elisa, Batista e tenho certeza que é o pensamento que todos nós convergimos e temos interesse que ele possa ser reverberado, que possa se dar espaço. Isso que a professora Ângela coloca é verdade, a gente tem feito com muito esforço essas atividades virtuais, à distância, mas tem uma grande vantagem que a possibilidade desse legado ficar disponível, dos acessos ocorrerem posteriormente, as pessoas poderem ter esse registro para que a gente amplie a possibilidade de participação. Eu conheço algumas pessoas que gostariam de estar aqui participando, mas que certamente vão poder acessar na sequência. Nós temos agora o início de um mês importante, que é o março de lutas, não só pelos direitos da mulher, mas com questões importantes colocadas e, nesse tempo de pandemia, uma luta pela vida, que é uma luta de toda a sociedade. Nós estamos aí, infelizmente, tendo que, um ano depois de pandemia, fazer essa luta e essa defesa pelo isolamento social, pela possibilidade de uso da vacina, o acesso à saúde, à saúde pública, à defesa do SUS, das políticas públicas que dizem respeito a esse combate à pandemia e o acesso à saúde de todos. Quando que nós imaginaríamos, há um ano atrás, que a gente estaria nesse nível ainda de discussão, discussão pela ciência, pelo conhecimento, pelo direito à saúde. Mas, enfim, é uma batalha que iniciamos aí já há mais tempo, esse desmonte das políticas públicas não é de hoje, mas a gente precisa cada vez mais intensificar. São 255 mil mortos até aqui, só no Brasil, e uma pandemia que ainda está longe de acabar e ainda com questões básicas aí na discussão. Bom, a Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas congrega os sindicatos da categoria dos arquitetos urbanistas em todo o Brasil, é uma entidade de 42, está fazendo 42 anos nesse ano de 2021, mas temos sindicatos aí que fazem 50 anos, como do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a gente vem procurando atuar no sentido também de conscientizar os profissionais a importância dessa organização e da mobilização pelo direito ao trabalho, ao trabalho digno, mas também é questões importantes para toda a sociedade. Quando a gente fala da desarticulação das políticas públicas, eu queria destacar essa desarticulação sobre três aspectos. O primeiro é essa desarticulação mais visível, que é na vida das cidades, na vida das pessoas, onde a gente tem a questão da Emenda Constitucional 95, estabelecer o teto dos gastos, isso tem implicações diretas nos investimentos em saneamento, mobilidade urbana, moradia, no que se refere à qualidade de vida nas nossas cidades, o acesso à saúde, educação, sem dúvida, em permanente discussão, isso também está colocado e nos diz respeito a partir do momento que a nossa atuação profissional também tem uma interface importante com aspectos vários da vida nas cidades, especialmente no que se refere à possibilidade de viver com qualidade, viver plenamente, poder ter acesso ao que a cidade pode proporcionar. Nós temos um segundo aspecto que eu gostaria de colocar da desarticulação das políticas públicas é o direito ao trabalho decente, à renda, às condições das pessoas poderem sobreviver. Nós temos ataques importantes colocados no momento de retração da economia, de dificuldades que não se iniciaram com a questão do coronavírus, mas que se aprofundaram a partir de várias limitações a partir de então e que essa desarticulação, a falta de um Estado que possa suprir, que possa dar suporte numa situação como essa, ela é muito latente. Então, nós estamos nessa luta pela questão, por exemplo, do auxílio emergencial, que é para grande parte da população que não tem acesso ao trabalho formal, que vive da informalidade, e que isso pode ser um paliativo, mas pode ser também uma política pública estruturante de ampliação de direitos e isso é importante para todos nós. E o terceiro aspecto que diz muito respeito aqui à atuação e ao debate da Dampark é a desarticulação no que se refere às políticas para o ensino e a pesquisa. A proposta de emenda constitucional 186, a PEC 186, que está aí sendo discutida e sendo rechaçada, ela mantém dois pontos cruciais e que são de claro ataque à população de uma forma geral. Primeiro, a possibilidade de congelamento de salários dos servidores públicos, independente de índice inflacionário e de outras questões, o congelamento a partir do momento que os gastos públicos atinjam um determinado percentual. o teto dos gastos seria o gatilho para poder estabelecer o congelamento dos salários dos servidores públicos, o que inclui, inclusive, os professores, desde a educação básica até, porque isso se refere aos três níveis de governo, municipal, estadual e federal, até as universidades. E o segundo é a questão da pesquisa, e também, pouco antes aqui de a gente começar o debate, estava-se falando da falta de recursos para pesquisa, isso tem consequências gravíssimas, não só de forma imediata, naquilo que se refere à pesquisa na universidade, quanto na vida realmente das pessoas. A gente começa a entrar depois de um período onde se acreditava na possibilidade de desenvolvimento e de se ter uma inteligência nacional, não só estruturada, mas com fomento e constante possibilidade de acumulação desse conhecimento, disseminação desse conhecimento, a gente vê isso rapidamente ser desarticulado por uma ação de Estado premeditada, que ao dizer que não se acredita na ciência, não se acredita no que está colocado na pesquisa, isso não é aleatório, isso de fato é uma política de governo que é bastante nefasta. Então, a gente se coloca, colocamos essas questões para o debate, acho que isso precisa perpassar, tenho certeza que as demais entidades também têm considerações sobre esses aspectos, tanto que foi colocado nas falas anteriores, quanto que a gente debate em outros fóruns, e a gente faz esse chamado para que a gente possa estar juntos, seja aqui no Enampar, que seja em encontros no âmbito do Colegiado de Entidade de Arquitetura e Urbanismo, acho que é importante, Nádia, que a gente possa trazer, ampliar isso, a gente conseguir ter o CAL também promover, somos tão poucos, como a gente pode trazer e agregar mais entidades, possa ampliar esse debate, renovar a possibilidade de enfrentamento, porque as questões realmente são muito graves, são profundas e a gente precisa sim se despedir de qualquer tipo de vaidade, poder estar de fato trazendo a possibilidade de agregar, de se fortalecer, de ampliar esse debate com a sociedade, que é a razão de existir de todas as nossas entidades, nós não existimos para dentro ou apenas para os arquitetos urbanistas, nós existimos para poder, de fato, estabelecer esse diálogo com a sociedade. Então, deixar o nosso abraço aqui, nos colocar à disposição e parabenizar mais uma vez a Ricardo e a diretoria da Amparc por esse evento. Um abraço. muito obrigado, Leonora. Então, dando sequência, vamos ouvir Ana Gózio Monteiro, presidente da ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Então, Ana. Ricardo, em nome da diretoria da ABEA, a gente agradece o convite e eu quero parabenizar a equipe de organização no Congresso. De fato, parabéns pelo seu trabalho. Angela, é um prazer estar com você e em seu nome eu saúdo os companheiros de mesa. Eu fiz como a Maria Elisa, para eu não me perder, eu acabei escrevendo também. E acho que tenho a ligeira impressão que eu vou entrar num assunto delicado, porque assim como a Nádia falou dos arquitetos, eu quero falar um pouquinho dos professores dessa atuação, que eu acho que a gente olha pouco para ela. Então, a partir da segunda metade do século XX, consolidou-se uma revolução radical, talvez uma das mais profundas dos últimos tempos, e foi impressionada por dois grandes avanços do conhecimento, a ampliação da capacidade dos sistemas de comunicação e de processamento da informação e a sua integração com os meios de comunicação. Ao mesmo tempo, a sociedade dos países ditos avançados se destacaram pelo papel central que nelas ocupou o avanço do conhecimento. O alto investimento na pesquisa, o crescimento do número de professores, engenheiros, técnicos, arquitetos, cientistas, pesquisadores, são aspectos que refletem a busca seletiva dessas sociedades por liderança no cenário mundial. Nessas países, a gente pode ainda perceber uma significativa mudança no perfil ocupacional e educacional da atual força de trabalho, o crescimento e diversificação da educação e a ampliação do ensino em todos os níveis, a valorização das profissões pedagógicas, tanto quanto as técnicas e as científicas. Nesse contexto, um dos elementos fundamentais do avanço do conhecimento é a formação de uma comunidade acadêmica, capacitada a buscar informações com capacidade de fazer escolhas tecnológicas, de selecionar informações e trabalhá-las de forma a permitir a solução de problemas de interesse local e nacional, local, regional, nacional, de forma rápida e criativa. Enquanto isso, no Brasil, os principais desafios do ensino superior ainda são garantir a ampliação do acesso e maior equidade nas condições de acesso, garantir uma formação com qualidade, promover a diversificação da oferta de cursos e níveis de formação, garantir o financiamento, especialmente para o setor público, garantir a empregabilidade dos formandos e egressos, promover a relevância social dos programas oferecidos, garantir o estímulo à pesquisa científica e tecnológica, e cada vez mais a gente tem visto o boicote, é isso, do atual governo, estabelecer o ensino superior como estratégico para o país e promover a qualificação dos profissionais docentes. A capacitação da comunidade universitária é uma das chaves para o posicionamento estratégico do Brasil no cenário internacional, nos anos que se virão, seja no setor privado, seja no setor público. E é sobre ela que eu quero falar um pouco hoje, mais especificamente eu queria falar sobre a capacitação docente nos cursos de arquitetura e urbanismo. Quando falamos sobre qualidade no ensino de arquitetura e urbanismo, muito se fala na ausência ou insuficiência de infraestrutura, na responsabilidade das instituições de ensino superior, nos alunos, mas pouco, muito pouco se fala na qualificação do arquiteto e urbanista enquanto docente. Como dizemos por aí, nós dormimos doutor e acordamos professor. Não qualificamos nossos alunos na pós e muito menos na graduação. às vezes eu tenho a impressão que ser docente para a nossa categoria é mais uma questão de falta de alternativa do que de opção de carreira a ser seguida. No entanto, a falta de preocupação com uma formação docente para a educação superior é indicativa de como a questão da formação do homem nesse nível educacional é propriedencial. As instituições, de forma geral, permitem que seus professores aprendam a ministrar aulas por Isla e Eno, desconsiderando a responsabilidade de formação do aluno que a relação docente envolve. A Carta da União Internacional dos Arquitetos em relação ao ensino diz que os educadores devem preparar os arquitetos para desenvolver novas soluções para o presente e para o futuro, porque o novo tempo vai trazer com ele importantes e complexos desafios devido à degradação social e funcional em muitos assentamentos humanos. Esse desafio inclui urbanização global e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de habitação, serviços urbanos e infraestrutura social e a crescente exclusão de arquitetos e projetos relacionados com o ambiente construído. Nesse contexto, sempre me pergunto quem deveria ser professor. Eu acho que os requisitos para ser professor, acho que todos nós conhecemos, mas quais seriam as competências necessárias para ser um branco-professor no século XXI? E, para o lugar, professor é alguém competente e experiente em determinada área do conhecimento, o que pressupõe, no mínimo, uma boa formação. O seu perfil se altera de especialista para o mediador da aprendizagem. Os conhecimentos das práticas profissionais devem ser constantemente renovadas, com a participação em cursos de aperfeiçoamento, especialização, pós, etc. Mas o professor também é alguém que domina minimamente a área pedagógica. Minimamente conhece os conceitos de ensino, conhece e aplica os conceitos de ensino-aprendizagem, conhece concepção e gestão de currículo e não de vez em quando um professor vira coordenador e, de repente, ele é obrigado a entender o que é a gestão de currículo, qual é o sistema anual de avaliação, onde entra o projeto pedagógico, se é que entra em algum lugar. Integração das disciplinas como componentes curriculares, o que a gente tem visto, é muito professor recebe o mementa, não sabe o que vem antes, não tem que virar depois, e ele cria sobre a emenda. É importante a concepção do processo criativo e da importância do feedback. E o professor, no meu entendimento, hoje, deveria ver o planejamento das suas respectivas disciplinas com a qualidade edital e crítica. E aí, eu acho que o professor não vai ser mais um obstáculo a ser vencido pelo aluno e ser um mediador importante na vida do aluno. E, para finalizar, para ser bem rápido, eu gostaria de dizer que, de acordo com o Pereira, abre aspas. Na atualidade, os processos de ensino-aprendizagem não podem ser regidos por fórmulas técnicas e pensados por outros do próprio professor. Não há receitas prontas para serem implementadas, mas princípios fundamentais trabalhados em intencionalidades objetivadas no plano do professor, nas suas ações em sala de aula e em outras atividades no currículo, para a formação do homem antes para a formação profissional. A experiência de ensinar e aprender é única e ela se diferencia em cada situação pedagógica, cada sala de aula é única, diferentes alunos em situações específicas. No entanto, a docência é uma atividade social e é direcionada de forma direta pelo e para os valores culturais de um determinado contexto. No entanto, o que se processa na relação por aluno conhecimento ultrapassa os limites de espaço da sala de aula e do tempo histórico em que aquilo é uma relação de reciprocidade onde o professor e o aluno se formam e transformam. e penso que essa aproximação a Béia e a Amparo e as outras instituições é fundamental e muito importante para que a gente consiga discutir se queremos um ensino de qualidades, queremos também transformar os professores, também transformar a sala de aula. E é isso, Carlos, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem, Ana, trouxe aí outros ingredientes para o nosso diálogo e nessa construção aí transversal que nós vamos fazer depois. Então, na sequência, chamar o Renato Gama Rosa, presidente do Comum. Renato. Obrigado, Angela, obrigado a todos, obrigado pelo convite, principalmente agradecer Ricardo e Leandro pelo convite para participar aqui. É uma honra estar aqui entre tantas entidades que lutam ou que têm arquitetura e urbanismo na sua missão. Vou dar um outro, vou trazer um outro aspecto em relação à instituição que eu presido normalmente, mas é porque o Docomomo, ele é um organismo internacional que, cuja representação brasileira está a meu cargo e a cargo da minha equipe, que é Andréia Borde, Andréia Sampaio, Hélio Herbert e Lúcia Varela, que compõem a coordenação do Docomomo Brasil. O Docomomo Brasil reúne profissionais de arquitetura e urbanismo, mas também docentes, professores. As coordenações do Docomomo, Docomomo, aliás, já tem quase 30 anos, foi criado na Bahia em 92, junto ao Programa de Pós-Graduação e Arquitetura Urbanística da Faculdade lá da Bahia e, tradicionalmente, ele está integrado a algum programa de pós-graduação. Ele, atualmente, está integrado ao nosso mestrado profissional em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde lá da Fiocruz. Eu sou pesquisador da Fiocruz já há mais de 30 anos e eu sou um dos mais antigos membros do Docomomo Brasil. Já tive a honra de ser secretário do Roberto Segre no Docomomo Rio e, depois, há um tempo atrás, eu fui eleito, junto com essa coordenação, para coordenar o Docomomo Brasil. O Docomomo Internacional está atuante em mais de 70 países. A particularidade do Docomomo Brasil é que, é isso que eu falei, por estar integrado a algum programa de pós-graduação, então, a gente trabalha com pesquisadores, trabalha com alunos, os nossos filiados, hoje em dia, nós somos em torno de 75 filiados, nós já fomos 90 no ano passado, mas já fomos também muito menos que isso. Então, é uma filiação anual e, a cada ano, a gente tenta seduzir mais arquitetos e mais estudantes para se integrarem a esta causa do Docomomo Brasil. O Docomomo, ele trabalha com a documentação e conservação do movimento moderno. Nós temos uma missão de proteger, estudar e documentar cada vez mais esse patrimônio que nós sabemos que é um patrimônio que ainda carece de reconhecimento em todos os níveis. As pessoas que não conhecem esse patrimônio não sabem dar valor a ele. Muitas, ou então, aquelas pessoas que se dizem as nossas elites, elas não entendem a questão patrimonial, infelizmente, não veem a questão patrimonial como um, não um legado, mas um ativo, né? Vem sempre como um problema, então, a gente tem que lidar com essa questão diariamente. Nós integramos o Fórum Nacional em Defesa do Patrimônio Brasileiro junto com o IAB, junto com a CAO, junto com uma série de entidades. A gente tem se reunido regularmente porque as ameaças ao patrimônio têm sido constantes, né? E patrimônios de qualquer espécie, patrimônio material, patrimônio imaterial, então, é uma luta constante, a gente não pode esquecer disso, infelizmente, né? Se falou aqui de diversos aspectos, né? Da arquitetura e do urbanismo, uma vez eu dei uma entrevista para um aluno de arquitetura falando sobre a importância da arquitetura e do urbanismo. E aí eu me dei conta que a gente, como, acho que não sei se foi Nádia ou Maria Elisa que falou, sobre as diversas atuações do arquiteto e urbanismo, né? O arquiteto realmente pode atuar junto a obras, pode fazer projetos, pode atuar na pesquisa, pode atuar no patrimônio, é uma dimensão bastante complexa, né? Da atuação do arquiteto e do urbanista. A começar, nós estamos falando de arquitetura, que é a nossa parte física, né? Da arte, a representação das cidades e estamos falando do meio urbano, que só nessas duas dimensões já pode dar uma ideia do que é a atuação do arquiteto e do urbanista e que tem sido cada vez mais importante, né? Alguns temas tradicionais, vocês sabem que a gente realiza a cada dois anos uma série de eventos, né? E dentre os temas que têm sido tradicionais nos nossos encontros, né? Tem sido a questão habitacional e a questão do urbano, ou seja, duas escalas, né? Que o arquiteto e o urbanista atua, né? E, mais recentemente, têm aparecido outros temas, como a saúde, mencionada aqui por Maria Elisa, e eu devo crer que, em parte, eu tenho uma contribuição nisso, porque há 30 anos que eu atuo na Fiocruz e eu tento levar a questão da saúde, da relação da arquitetura com a saúde e com o meio urbano já nas discussões. Não à toa, nós conseguimos fazer um evento integrado à UIA sobre saúde pública, né? E que a gente até, dia 15 de março, está recebendo contribuições para fazer um evento integrado à UIA, mas, particularmente, para falar da relação entre arquitetura, urbanismo e saúde. Agora, um outro tema também que tem surgido com bastante força a questão do gênero, mencionado aqui por Nádia e por Maria Elisa. Muitos trabalhos sobre arquitetas, nós, ao falar da arquitetura moderna, infelizmente, a gente ainda tem uma predominância do gênero masculino, nossos grandes arquitetos estudados ainda são os homens. Se a gente falar de arquiteta mulher, aparece apenas, praticamente, sozinha o nome da Lina Bourgarde, quer dizer, faltaria ainda estudos sobre outras arquitetas, mas isso é um tema que tem surgido nos nossos encontros. Enfim, são temas que a gente vai lidando nesses quase 30 anos de atuação. Eu vou ler aqui um pequeno texto, espero não passar do meu tempo. A gente edita a cada dois meses um boletim, que é o do Comemos, apenas para os nossos filiados, mas eu pedi permissão para a coordenação para ler a introdução deste próximo boletim, que deve sair agora em março. Ele foi escrito pelo nosso Hélio Herbest, mas assinado por toda a coordenação. Olha o título do texto, Gatinhos e Pitbulls. Encontros Científicos, a exemplo dos seminários Enamparque, Enampur, do Comum Brasil e Projetar, para citar apenas alguns, reúne centenas de participantes, pesquisadores empenhados em apresentar, debater, documentar e ou questionar os resultados de suas investigações, quase sempre feitas, sem o necessário suporte financeiro, institucional e logístico, obras de resistência. Frutos do insistente combate ao silêncio, sementes de novas interpretações sobre arte, arquitetura, cultura, história, memória. Em tempos de ódio, não surpreende constatar o empenho de uma parcela, infelizmente expressiva, da classe política, em corroer as instituições de ensino, pesquisa e salvaguarda do patrimônio. As estratégias são, com maior frequência, silenciosas. Quase nunca são noticiadas pelos veículos de comunicação de massa. Operam por meio de pequenas sabotagens. Na falta de coro de um conselho, no desvio de um encaminhamento, na falta de um documento comprobatório, não solicitado anteriormente, nas vistas de um processo que nunca retorna. Nos prazos mais apertados para a realização de tarefas burocráticas, que se tornam progressivamente mais numerosas. Triste Brasil. A corrosão conquista um tímido espaço na mídia, quando se reveste de evidente confronto à ética e ao bom senso. os exemplos aqui são inúmeros. A nomeação de reitores nem sequer incluídos nas listas tríplices. O corte de verbas para os centros de ensino e pesquisa. A suspensão de programas de fomento. A indicação de superintendentes de órgãos patrimoniais desqualificados para os cargos. O progressivo aparelhamento das instituições. mas ainda assim esses descalabros não recebem tratamento equivalente ao concedido aos bastidores do Brasileirão ou aos mexericos fabricados nos programas de entretenimento. Chora Brasil. A erosão conquista finalmente a atenção dos noticiários apenas quando descalabro extrapola os limites do absurdo até mesmo para aqueles que não conseguem ficar estarrecidos por exemplo com as implicações da realização de um culto religioso nas dependências de um órgão patrimonial. Descartadas portanto diversas outras práticas que poderiam ser consideradas degradantes ao extremo restam poucas ações igualmente nefastas capazes de sensibilizar os editores de conteúdo. O pronunciamento deliberadamente plagiado e por que não dizer nazista de um secretário de cultura as incitações de desrespeito de um congressista às instâncias democráticas. Acorda Brasil. Gatinhos falsamente inofensivos e pitbulls falsamente valentões encontraram vez e oportunidade para desqualificar as ações de um grupo numeroso muito embora pouco conhecido de artistas arquitetos pesquisadores professores e técnicos profissionais que trabalham quase sempre no anonimato em busca de conhecimento e respostas para os problemas que assolam o país em defesa do nosso patrimônio material e imaterial pessoas cansadas exauridas de tantos confrontos mas ainda assim resistentes à procura de estratégias para difundir os debates empreendidos nos encontros científicos como este e mais especialmente para incitar a participação crítica de amplos setores da sociedade civil sem mobilização não há solução canta Brasil e é isso obrigado você está sem som não foi eu então muito bem temas importantes para a gente depois fazer essa conversa transversal e chamar agora o nosso Sérgio Magalhães o IA 2021 que está sofrendo tanto quanto o Ricardo sofreu com os adiamentos com uma programação interminável não é isso Sérgio mas que finalmente está chegando as vias de fato acho que avançamos aí com essas tecnologias o que nos permitiu nos mantemos aí nessas nesses movimentos de resistência ativos então Sérgio a palavra é sua Sérgio só para avisar que eu estou com o seu vídeo aqui quando você quiser eu passo ele para você tá ok obrigado Ângela muito obrigado e eu quero agradecer pelo convite quero cumprimentar todos os colegas e amigos que estão aqui conosco acho extremamente gratificante ter recebido esse convite e em função do que você acabou de dizer Ângela sobre as transferências de data e o que tem acarretado para todos nós eu vou te dizer sinceramente que eu acho que até foi bom porque o congresso mundial de arquitetos tem um um desenho pré-estabelecido pela UIA que é bastante rígido e ao qual a gente tem que obedecer por contrato contudo o o que ocorreu com a pandemia nos trouxe nos trouxe uma outra dimensão para esse congresso nos trouxe a compreensão de que é preciso oferecer respostas a esses desafios que o mundo vive sobretudo o mundo urbano com as desigualdades que ele se apresentou claramente para todos e não apenas para aqueles que tinham olhos então se a transferência do congresso por um ano dá muito mais trabalho e exigiu de todos nós refazermos as programações criaram novas possibilidades trouxe eu penso que é uma oportunidade importante trouxe para todos nós arquitetos pensadores pesquisadores professores pessoas que estão interessadas na cidade na arquitetura a responsabilidade de dizermos o que proporemos para a cidade do século XXI que seja diferente da herança que recebemos com essa desigualdade com esse compromisso com o sucateamento do ambiente dizer o que queremos para a frente eu me formei há tantos anos atrás que provavelmente quase a maioria dos que estão aqui não eram nascidos ainda mas quando eu me formei o nosso entendimento como arquiteto era que o nosso papel era de transformar o mundo todos estávamos convencidos que a arquitetura produziria uma sociedade mais solidária uma sociedade melhor e ao longo do tempo esse encantamento se torna muito mais difícil a compreensão de uma outra realidade e do ponto de vista do Brasil há uma perda de esperança muito importante mas agora com esse novo patamar que estamos enfrentando eu vejo renovar a possibilidade de termos esperança eu vejo renovar a possibilidade dos arquitetos poderem dizer que a arquitetura transforma o mundo para melhor então quando eu vejo a proposta desse encontro ser o papel do arquiteto e arquiteto e as instituições eu digo que o papel nosso é fazer um mundo melhor fazer cidades melhores fazer espaços melhores fazer espaços de vida que sejam bons para todos como disse a Maria Elisa queremos um mundo livre e a arquitetura pode ajudar a construir esse mundo com mais liberdade e com mais condição de desenvolvimento para todos a Nádia mostrou o compromisso da sua gestão de fazer com que a sociedade compreenda a importância do arquiteto para o país para o desenvolvimento do país estou de pleno acordo acho que é um programa maravilhoso esse e está muito compatível com o que o Congresso Mundial de Arquitetos que se realiza no Brasil gostaria de ajudar também não é à toa que a Nádia desde o início de 2014 ela tem sido uma companheira maravilhosa no desenvolvimento da programação dos trabalhos do Congresso mas a Ana Góes também comentou sobre o papel dos professores da docência a Eleonora trouxe o problema da desarticulação das políticas públicas e do direito ao trabalho e o Renato sobre as escalas de atuação dos arquitetos todos esses temas são extremamente interligados e são extremamente relevantes para o nosso trabalho mas eu gostaria de já me encaminhando para as conclusões eu gostaria de comentar com vocês que me parece que nós nós temos simplificadamente três grandes campos de atuação dos arquitetos é o campo das empresas privadas é o campo do serviço público e é o campo do ensino há outros como o Renato se referiu mas esses resumem eu acho bem a questão e o que e o que o que o que junta esses o atuação dos arquitetos nesses três campos é um um elemento que é central na profissão e que está completamente deteriorado no país que é a noção de projeto a noção de planejamento a noção de que se pensa para construir para frente isso está completamente desarticulado no serviço público está completamente abafado nas empresas privadas e está distante na universidade nós precisamos retomar isso como um do meu ponto de vista estou me metendo até onde não deveria mas me parece que essa é uma atribuição que as instituições da arquitetura e do urbanismo no Brasil tem protagonismo essencial e não só dos arquitetos também das outras profissões que tem responsabilidade sobre o espaço como a Nádia falou tem problemas de compreensão do papel do arquiteto e do engenheiro a superposição mas há uma questão central a noção de projeto está desmontada no país a começar e a refletir muito bem isso o que o o que a legislação brasileira de alguns anos para cá demonstra as obras públicas são licitadas sem projeto e o projeto passa a ser responsabilidade da empreiteira contratada ora isso é a própria desmontagem da noção de planejamento e de projeto quando as cidades brasileiras são planejadas pelo lote quando as cidades brasileiras são planejadas pelo mercado imobiliário que exclui a imensa maioria ora aí está o cérebro da nossa questão a trabalhar nos próximos tempos isso não é não é comum no resto do mundo desenvolvido essa talvez seja uma das particularidades mais tristes do Brasil agora no congresso nós fizemos dois chamamentos importantes de papers e projetos para profissionais pesquisadores foram 700 e poucos trabalhos de 61 países a gente vê claramente que há uma diferença entre quase todos os países e a nossa compreensão e o concurso de estudantes para a área da Maré e seu entorno que teve 1.200 equipes inscritas cujo resultado com a pandemia durante a pandemia com o resultado teve 3 equipes que ganharam prêmio primeiro, segundo e terceiro lugar e 3 equipes que ganharam menção honrosa das 3 equipes que ganharam prêmio primeiro e segundo lugar foram equipes chinesas das 3 equipes que ganharam menção honrosa duas foram chinesas a mostrar uma realidade de valorização do trabalho do arquiteto lá no extremo oriente e que é comum nos Estados Unidos na Europa e parte da África no sudeste asiático enfim o Brasil precisa retomar um caminho de valorização do seu território do planejamento do seu território das suas cidades responder para o século XXI com a esperança que todos temos de construirmos um mundo melhor então esse é o desafio que nós estamos enfrentando esse é o chamamento que o Congresso Mundial de Arquitetos nos faz esse é o desejo de que no Congresso as nossas entidades as nossas instituições de arquitetura e urbanismo que são tem sido solidárias ao longo desses anos tem sido parceiras no desenvolvimento do Congresso posso estar plenamente representadas ajudando o debate como a Amparc já se programou como o Caos está se programando também como a FNA também está se programando desejo que as outras entidades também acolham o nosso convite formulado no final mais uma vez reiterado no final de janeiro enfim há uma possibilidade de nós brasileiros dizermos que o papel do arquiteto é de fazer um mundo melhor de construir espaços de qualidade para todos e que isso nós queremos propor com unidade política nesses meses que antecedem julho e que temos uma programação digital bastante robusta e que se consolide essa proposta entre os dias 18 e 22 de julho no Congresso Presencial onde os arquitetos vão dizer quais são suas propostas para cidades e para a arquitetura do século XXI tem um pequeno vídeo que eu gostaria de apresentar agora pode ser? pode ser sim Sérgio Ricardo você nos ajuda e você mesmo coloca Sérgio o Ricardo a cidade é o lugar do desenvolvimento cidades são centros de trocas econômicas sociais e culturais são espaços para a união a cooperação a inovação mas as cidades contemporâneas tem problemas que nos desafiam dia após dia e agora mais do que nunca somos a geração desafiada criar um novo modelo para cidades pós pandemia precisamos refletir debater e propor soluções para cidades mais justas sustentáveis resilientes inclusivas e integradas esse é o momento 27º congresso mundial de arquitetos o IA 2021 Rio os maiores expoentes da arquitetura e do urbanismo do mundo estarão juntos analisando o panorama global e questões locais das cidades saneamento e uso das águas infraestrutura e eficiência energética mobilidade urbana habitação social patrimônio e cultura saúde urbana e muitos outros temas em palestras digitais e presenciais com transmissão ao vivo para o mundo inteiro o palco desse grande evento é o Rio de Janeiro com sua diversidade a primeira capital mundial da arquitetura é um laboratório aberto vivo para estudos globais sobre os desafios das metrópoles sem falar nas belezas naturais da cidade e de um patrimônio arquitetônico de cinco séculos o congresso mundial de arquitetos ficará marcado na história participe todos os mundos um só mundo arquitetura 21 bom houve um problema aí de sincronização mas a essência está aí então eu agradeço Angela e a todos vocês pelo convite pela paciência e espero que estejamos juntos já a partir do dia 22 de março quando será feita a abertura do congresso virtual até 22 de julho o convite pela atenção acho que falhou um pouco o vídeo vocês assistiram normal assistimos chegou normal chegou normal eu acho que o Sérgio está com falha na rede dele eu acho que a voz dele falhou algumas vezes mas deu para acompanhar tudo muito bem Sérgio você conseguiu finalizar quer dizer mais alguma coisa não não muito obrigado sua voz falhou em alguns momentos mas deu para perceber tudo e ouvimos o vídeo sim parabéns então veja eu estou olhando aqui gente no chat no chat não apareceu perguntas eu sei que tem outras pessoas aí nos assistindo então antes de abrir para essas pessoas eu vou tentar fazer alguns comentários foram muitas frentes aqui abertas eu vou tentar marcar alguns pontos que eu acho crucial aí para a gente continuar no debate nessa minha função aqui de mediadora o que eu percebo nas falas é que nós estamos fortalecidos para um caminho de transição uma transição que não está colocada pelas possibilidades de fomento pelas possibilidades de Estado mas que está colocada por uma força de representação institucional eu acho que abraçando outras perspectivas de arquitetura abraçando inclusive pontos que têm sido apontados sobretudo pelos jovens quando a gente tem quase 190 mil arquitetos e sabemos que a grande maioria dele inclusive eu na qualidade de professoras inclusive trabalhando com jovens recém-formados eu vejo uma certa angústia dos jovens em quererem trabalhar e não ter esse universo colocado então essa força que está aí representada por todas as falas das nossas instituições entidades profissionais eu acho que ela caminha nesse sentido abre muitas possibilidades até porque diante desses desmontes que nós estamos vendo das políticas sociais e das políticas públicas esse é um movimento fundamental e como o Sérgio falou a pandemia ela tem sido terrível para todos nós pelos dados que a Eleonora inclusive nos coloca e que a gente ouve todos os dias mas ela trouxe mudanças de modo de vida que nos ajuda nessa caminhada entre elas por exemplo a possibilidade da gente estar aqui agora falando e deixar registrado mas mais do que isso no caso desse grande congresso mundial que vai ter eu acho que os 10 mil que você esperava Sérgio vão ser muito mais muito mais mas nós vamos nós vamos ver muitas legendas em chinês você já está preparado para fazer a tradução bem enfim eu acho que o congresso sobre tudo e aí juntando com o que eu entendo ser esse momento de transição o congresso ele mostrou aos países desenvolvidos que é quem dá o modelo na verdade desse formato internacional de evento mostrou que o problema não é só nosso se antes a gente eu me lembro nas nossas conversas iniciais ainda quando eu estava na gestão a conversa de realidade favelas era uma coisa mais tímida predominava ainda aquela discussão arquitetônica autoral dos grandes projetos ela está tomando fôlego o próprio vídeo agora que você trouxe já é diferente daquele de um dois anos atrás então é isso eu acho que essa força ela está muito bem aí sintonizada acho que tem pontos em comum muito importantes posições afirmativas posições de inclusão social posições da ecologia do ambiente posições das articulações das diversas áreas de conhecimento sobretudo essa aproximação da arquitetura com a saúde com o ambiente mas enfim o conhecimento e as possibilidades também do patrimônio cultural ambiental e social eu acho que nessa transição o que eu acho que as conversas nos apontam e eu anotei aqui já para finalizar e poder ouvir os outros mas eu teria muitas coisas a conversar muitas coisas né veja nessa questão o que transparece muito forte e aí eu vou dialogar mais exatamente com o Sérgio que nos traz três campos de atuação não campos mas três vamos dizer assim canais de atuação específicos que seria mercado as políticas públicas Estado e o ensino Sérgio eu acho que nessa transição o que vem com muita força com esses meninos é a questão das assessorias né as assessorias e nós vamos ter que descobrir onde está esse guincho para a gente trabalhar as assessorias é quem vai fazer o diálogo popular é quem vai fazer esse diálogo que a a Nádia tanto deseja na sua meta de ser mais conhecido lá fora né e nisso tem a ver também com as instâncias de mercado de ensino e políticas públicas que esse nicho das assessorias que eu acho que é o que está crescendo com muito fôlego ele introduz para os três campos tradicionais de financiamento da arquitetura e do urbanismo né introduz questões novas por exemplo na universidade a questão extensionista né ela vem ela está vindo com muito fôlego mas não é só a questão extensionista com projetos fragmentados é de uma forma mais perene e aí Ana dialogando com a questão da BEA né esse início eu acho que ele está na transição entre a graduação e a pós-graduação de pesquisa científica né que são o que nós estamos trabalhando agora no campo das residências profissionais que ela dialoga inclusive com a saúde nós temos conversado muito como nós vamos entrar junto com a saúde talvez até no próprio sistema SUS com a saúde coletiva então esse nicho que aparece no ensino pelo braço extensionista sem deixar a pesquisa e o ensino é a extensão e com ela o ensino e a pesquisa no nicho entre graduação e pós-graduação né uma área que não está ainda preenchida porque normalmente o que que acontecia no passado você tinha os cursos de especialização para mercado nós estamos falando da especialização de interesse social para assistência técnica e assessorias então as novidades estão vindo aí só tem a lei de assistência técnica né o que que nós temos que construir juntos que política pública vai financiar isso que essa essa possibilidade veja que nós temos setecentas né são setecentas escolas de arquitetura muito bem as públicas a ela cabe por serem maiores mas consolidadas é quem está na frente do conhecimento científico né mas a grande maioria são de de escolas privadas então a gente tem que descobrir como é que essas assessorias vão estar em campo na cidade é aí que eu acho que está a grande novidade que no mercado é mais complexo as nossas cidades estão sendo dominadas e o Sérgio chama atenção disso né que é o que nós estamos trabalhando nas nossas pesquisas como gestão corporativa né na gestão corporativa tudo está incluído inclusive o projeto o arquiteto está eliminado da sua possibilidade de pensar a cidade e o projeto o projeto já vem junto com o negócio né então toda essa complexidade evidentemente gera eu acho que é essa transição que está sendo construída então eu fico muito satisfeita vou parar por aqui porque eu acho que eu provoquei vocês em um monte de coisas né mas eu quero deixar bem claro que essa construção nos leva a outras construções institucionais seja no ensino seja no mercado seja nas políticas públicas né é uma outra construção que está aí paralela para abrir campo para esse essa atuação das assessorias da assistência técnica dos projetos pequenos nas periferias em grande quantidade né veja que isso no pós-pandemia tem uma tem uma força muito grande econômica para as cidades uma economia local você mobiliza muita gente com custos pequenos né e com uma capacidade qualitativa de educação popular imensa imensa e aí que entra novas pedagogias também Ana então é esse campo que eu fico extremamente satisfeita de ver que as nossas instituições já caminham nesse sentido a gente precisa ter mais discussões mais clareza para que a gente monte esse projeto de resistência de um alcance possível enquanto nós temos ainda entidades de interesse público fortes como as nossas representações como a Amparc como a universidade né nós temos uma força muito grande nas universidades aí a serem absorvidas então não sei Ricardo você que está no comando aí de quem está no ar para a gente poder abrir para outras questões ou eu já abro para os meus meus colegas para a gente fazer aí esse diálogo temos 30 minutos Ângela como é isso mas tem pessoas aí nos assistindo porque eu não estou vendo aqui no seu canto direito superior tem view coloca em galeria view cadê meu canto superior eu não sou muito boa nesse ainda não direito está escrito visualizar tem nove quadradinhos eu estou no chat no chat não tem nada no canto superior então lê você porque eu não a view já vi aqui pronto é porque gente os jovens conseguem enxergar nessa tela coisas impressionantes a gente se enxerga depois de um tempinho mas está aqui speaker view é esse aí? não põe no galeria view galeria pronto então temos aí alguns parceiros eu sei que esse horário foi difícil para a gente ter pessoas aqui vamos dizer assim no instantâneo mas eu tenho certeza que essa mesa aí se multiplicará por muitas ouvintes aí da gravação dela então abrindo aí portanto para outros que estejam participando alguém aí se inscreve eu estou inscrito pronto meu caro colega Wilson Ribeiro que função ingrata você está tendo nesse momento mas continuei com força certeza mas não é só a minha na verdade eu vim na verdade trazer para vocês conflitos para algumas coisas para melhorar digamos assim os nossos problemas meu som está bom para vocês? está chegando aqui o Ricardo aqui eu já cumprimentei ontem mas Ricardo devo dizer que eu continuo muito contente com resultados até agora do Enampar para mim abaixo deixa eu ver se tem alguma forma de chega mais junto do microfone eu estou falando com ele aqui pronto agora melhorou melhorou? para mim melhorou a própria o dia todo ontem foi muito bom mas eu gostaria de trazer aqui um pouco do eco da mesa de resistência técnica que nós fizemos ontem e quando o Ricardo falou fez uma junção de conseguirmos dar sequência nas reuniões técnicas eu acho que seria bom a reunião técnica de ontem o tema era desmonte institucional do fomento aos projetos de pesquisa e que se estendeu evidentemente projetos de pesquisa após etc e eu acabei me lembrando para começar a falar que há três anos atrás no terceiro no quinto Enampar que na Bahia nós fizemos uma mesma parecida em que se desenhava talvez as dificuldades que iriam acontecer só que três anos depois o desmonte está em pleno andamento o desmonte não é da pós-graduação embora pegue fortemente a pós-graduação é do desenvolvimento técnico científico é na verdade no ataque direto para as áreas de humanidade claramente configurado por um ministério da educação nefasto mas na verdade hoje se estende talvez é um desmonte mais amplo para a sociedade brasileira então eu vim aqui para colocar a seguinte questão estou muito contente de estar aqui perante as representações das nossas entidades eu gostei muito da fala de todo mundo mas eu estou preocupado com uma coisa como é que nós vamos enfrentar esse momento pelo seguinte nós estamos perdendo uma batalha os dados de hoje são mais estarrecedores do que o de ontem do anteontem e por fora a região sul por exemplo está exportando paciente do país nós nunca imaginaríamos isso no espaço de tempo não tem mais diferença entre estado rico estado pobre na verdade a única coisa comum é a presença de um governo omisso de tendências claramente genocidas que não escondem e que coloca na verdade a sua sobrevivência na luta contra as ações positivas e eu fiquei pensando o seguinte acho que foi falado ontem acho que nós estamos falando aqui a Maria Elisa falou de um jeito a Nádia falou do outro a Ana do outro mas ao mesmo tempo a Eleonora e ao mesmo tempo o Sérgio nós temos uma rara oportunidade colocada hoje de nós estarmos num evento como esse que nós podemos traçar talvez algumas iniciativas para nos aproximarmos de outras associações de outras profissões para de fato juntamente com a área de saúde e várias outras que são interessadas cientistas pesquisadores por lá fora valorizarmos nossa profissão no contexto social político social por que eu estou falando isso? eu gostei muito de mais um manifesto da área médica que é o que reuniu agora quase 49 associações médicas no começo do fim de semana para desmentir o Bolsonaro em relação à inutilidade do uso da máscara do isolamento por aí afora e talvez os médicos tenham sido enquanto categoria profissional os que mais estão apanhando da ação do governo em todo sentido inclusive na desqualificação da ciência na campanha para que não se vacine para que use hidrocloroquina que na verdade acabou de ser banido pela Organização Mundial da Saúde e por aí afora e o que eu fiquei pensando a Eleonora deu uma contribuição muito boa levantando algumas PECs projetos de lei que estão em andamento e teto de gastos e por aí afora mas nós estamos perante uma que eu acho que ela é total atual que na verdade subordina a criação do auxílio emergencial ao fim do teto de gastos mínimo na área de educação e saúde aquele que foi estabelecido em 1988 pela Constituinte e que nos fez até hoje manter uma campanha importantíssima na manutenção do SUS veja falava-se do SUS imagina se não tivesse o SUS o que nós estaríamos fazendo então o que eu acho do ponto de vista a Ângela levantou isso essa nossa aproximação com a área de saúde talvez a gente devesse de fato procurar de uma maneira mais intensa e fazer já que não sei quem falou mas na verdade eu concordo com isso do país nós temos aqui as nossas entidades são protagonistas e quase todas as atividades que nós brecamos por exemplo no caso da CAPES não foram poucas corte de bolsas a questão da da mudança das diretrizes de projetos de pesquisa que nós não podemos mais com arquitetura e urbanismo concorrer de face própria ao financiamento das pesquisas porque só pode acontecer isso se estiver vinculado à tecnologia e por aí afora e nós vencemos o que nós vencemos foi quando nós juntamos as várias entidades da pós-graduação da educação Andifes Reitor SBPC o Fórum de Ciências Humanas e por aí afora eu acho que nós estamos no momento para conseguirmos levar adiante todas essas propostas excelentes que estão sendo apresentadas hoje de tomar uma ação efetiva por exemplo Sérgio eu fico pensando isso olha que oportunidade que nós temos hoje de realizar aqui no Brasil o Congresso IA o Congresso Mundial do IA e discutir em outro patamar a luta contra a Covid e as contribuições que os arquitetos urbanistas podem dar a nível mundial eu participei recentemente da criação de uma rede intercontinental que pega a América Latina o sul da Europa na relação com os países árabes e a África pela primeira vez chama-se Aliança Internacional Intercontinental de Estudos Urbanos focada exatamente nisso verificar quais são as experiências bem-sucedidas e controle do Covid nos países entre aspas africanos latino-americanos por aí afora e ao mesmo tempo desenhar um campo de discussão onde se pode discutir essa perspectiva então eu acho que a UIA esse Congresso pode servir para a gente a Nádia falou isso também quer dizer não é só para mostrar daqui para fora do Brasil a nossa arquitetura é para mostrar internamente que nós temos forças e que nós estamos vinculados com um conjunto de profissionais do mundo inteiro que quer hoje a defesa da vida que nós não podemos continuar aceitando mais porque o que eu tenho visto é que na verdade a gente tem as medidas estão vindo na universidade fecha ou não fecha abre ou não abre as questões inclusive relativas a ciência a pesquisa eu fico pensando que a questão da frente nacional dos prefeitos que está procurando se contrapor ao próprio governo federal ao fazer o anúncio de compra de vacinas em certo sentido procura abrir um caminho um atalho em relação às iniciativas do governo federal mas ela traz um problema num certo sentido ela deixa em segundo plano o esforço brutal dos pesquisadores que estão no Fiocruz que estão no Instituto Botantã que estão nas universidades como a USP que estão desenvolvendo dez projetos para a criação de uma vacina autêntica brasileira porque já se sabe pelo menos das várias manifestações de todos os cientistas que o Covid não vai embora agora ele fica Wilson, desculpe te interromper nós temos 20 minutos antes de passar para os outros conclua para a gente ver se mais alguém quer trazer uma contribuição e poder dar os dois minutinhos para cada um o que eu penso é isso seria muito importante que a gente pensasse nesse ambiente em quais laços que nós podemos criar entre nós reforçar a nossa ação e também com as outras categorias para enfrentar concretamente no plano político e social esse desafio que faz na nossa frente obrigado mas eu tinha que vir trazer para cá essa consequência da discussão de ontem obrigado Caracol certamente uma ótima contribuição para essa mesa então mais alguém por favor para trabalhar aqui com esses temas que foram levantados Ângela o Leandro estava com a mão levantada Leandro não está na minha galeria peraí deixa eu aprender aqui como é que a gente vê mais gente nessa galeria é a setinha que a gente aponta é isso? não não é pronto Leandro apareceu aqui tem o Hélio já entendi agora pronto e aí Leandro você quer falar também? vamos tentar a gente falar em dois minutos para a gente dar tempo aos nossos convidados no final eu não sei se vocês conseguiram me ouvir mas deve ter sido um acidente meu aqui como? não entendi Leandro nós estamos ouvindo nós estamos te ouvindo você quer se pronunciar? acho que não eu acho que além de tudo eu não estou conseguindo me comunicar com vocês eu acho que foi algum acidente meu aqui nessas configurações não, eu não levantei a mão estou acompanhando bem a discussão estou achando maravilhoso mas não não tinha levantado para fazer questões ok então vamos voltar aqui para os nossos convidados fazer o encerramento nós temos 20 minutos vocês são 6 mais ou menos de 2 a 3 minutos Ricardo quer falar alguma coisa? uma observação antes de passar a fala final de todos os convidados mostrar eu estou aqui como um bom ouvinte como presidente da Ampac escutando a todos e todas as instituições acho que foi de bom grado acho que tê-los como convidados e tê-los a honrosa presença de todos aqui para convergirem numa mesma uma mesma linha no mesmo encaminhamento e as reuniões temáticas que estamos tendo aqui na no Enampar que acho que elas têm se sobrepostos e acumulado esse essa contribuição para para termos um conhecimento da área e como atuarmos sobre ela pensando na sociedade como Nádia colocou então só pontuar isso pontuar que a Ampac dentro se a a Nádia colocou qual é o papel do arquiteto na sociedade atual é qual o papel do arquiteto pesquisador esse acho que é o nosso objetivo da Ampac para com a sociedade nesse sentido a Ângela traz que talvez a extensão mas não a extensão isolada é ensino pesquisa extensão conjunta a gente não faz mais essa separação no intuito de atuar de fato para uma sociedade melhor então acho que trazemos métodos acho que a Ampac no Enampar que trouxe metodologias inovadoras Ana com essas salas não sei se você teve a oportunidade de participar das mesas temáticas a dinâmica tem sido muito intensiva e as trocas muito ricas e o legado que o Enampar que vai deixar com todos os vídeos que está sendo produzido acho que vai ser uma contribuição uma vez que está disponibilizado ao público de fato acho que a nova gestão atual gestão precisa fazer essa interlocução com a sociedade e aqui vem acho que não requisitar mas eu acho que solicitar a todas as instituições que considerem a Ampac como uma colaboradora nas atividades de cada uma e que a gente pode no coletivo atuar conjuntamente acho que é um momento de fortalecermos enquanto uma só é uma única área é arquitetura e urbanismo e devemos agir juntos e não separados ontem eu pedi a oportunidade de falar para o Eduardo Nobre que embora ele trabalhe com o fórum dos coordenadores de pós-graduação eu gostaria da Ampac participar desse fórum mesmo que como ouvinte só porque eu gostaria de ouvir o que os coordenadores de pós-graduação tem ao invés de separarmos cada um faz a sua reunião com os coordenadores e fica aquela coisa estanque eu acho que é um momento da Ampura Ampac a Associação de Paisaginos Antac unirmos aos programas de pós-graduação e conjuntamente trabalharmos juntos acho que era nesse sentido Ângela muito obrigado desculpa a delonga da fala então nos restam aí os 15 minutos algumas questões foram deixadas sobretudo ficou a pergunta do Caracol como vamos enfrentar eu acho que se as composições mostraram bem os caminhos que querem tomar nós buscamos acentuar o contexto que nós temos o que é que aparece nesse direcionamento acho que a maioria das mesas vocês vão ver uma quantidade enorme de jovens pesquisadores dos nossos cursos falando eu já entrei em algumas mesas para sentir o cenário atual o contexto atual então é isso e todas essas outras forças eu acho que essa aproximação com a medicina é fundamental nesse momento aproveitar esse evento internacional como já foi dito enfim ouvir vocês aí sobre essas questões aí trazidas a partir das falas então vamos seguir na mesma ordem Nádia obrigada Angela obrigada a todos eu acho que eu aprendi demais hoje a tarde nada com uma hora e meia de produtividade de aprofundamento e quero dizer que saio aqui com a resposta pelo menos continuamos com as questões de como atingir a dimensão e a escala necessária que o território nacional demanda mas a gente sai com uma resposta em face do desmonte caracol eu acho que o Sérgio nos propõe o resgate da esperança eu acho que isso é muito importante nesse momento que a gente está isolado ninguém fala da dor que a gente está sentindo de todo mundo eu acho que a partir da dor que a gente está sentindo buscar eu brinquei com os meus alunos eles amaram ilhas de encantamento eu acho que mesmo se a gente não conseguir uma escala a gente tem um caminho que o Sérgio delineia com a construção do mundo melhor a esperança de ilhas de encantamento nesse momento nesse momento de transição que a Angela tão bem delineou e eu acho que as questões que Maria Elisa e a Ana principalmente na questão da formação nós todos que somos arquitetos pesquisadores eu acho que buscar a excelência a capacitação da docência nessa perspectiva fazer um grande coletivo para a gente colocar nossos jovens estudantes nossos jovens arquitetos buscando o caminho mas a gente tem também que imbuí-los de esperança eu acho que em face desse desmonte a união e aí eu quero concordar acho que foi o Caracol que falou união entre várias entidades profissionais aí o problema é que a gente está polarizado mas a gente pode sinalizar os advogados os médicos acho que podem estar com a gente talvez os engenheiros não atualmente fazendo uma leitura rápida mas entre nós buscar no desenvolvimento local como a como a Ângela nos apontou é esse essa possibilidade que a Eleonora traz da gente ter trabalho trabalho para os jovens e aí a esperança está aí eu acho que a gente imbuir aquilo que a gente tinha quando a gente era jovem de transformar o mundo a gente tem que colocar no nosso projeto acho que isso é a grande lição dessa mesa muito obrigada gente obrigada a você então seguindo a Maria Elisa é ótimo falar depois da Nádia porque a gente pode falar pouco não precisa avançar grandes coisas eu queria complementar essa mesa para mim foi uma mesa muito importante porque traz isso que a Nádia fala que o Sérgio disse que transparece em todos nós que é a esperança mas me traz também uma coragem nova para a gente andar juntos porque temos um caminho árduo e eu acho Nádia que até os engenheiros porque nós temos que andar juntos todos é claro que há diferenças internas na nossa própria categoria mas a gente está chegando no momento que a gente percebe que o mais importante é essa luta pela vida e não tem vida se não for vida para todos então acho que essa mesa trouxe essa consciência da coragem que a gente precisa ter trouxe uma clareza de como cada entidade nossa cada um de nós abordou um aspecto trouxe um lado como que é essa multivalência nossa que vai conseguir andar junto são muitas frentes são muitos desafios e a gente que está na luta política profissional a gente bebe nessa luta acadêmica dos pesquisadores para que a gente se alimente para o caminho que está pela frente eu acho que foi muito bom e eu só tenho a agradecer vocês e esperar que a gente continue junto andando no que vier para o que vier obrigada obrigada você também Elisa Eleonora bom acho que depois de tantas falas importantes e fiquei especialmente impressionada acho que com a riqueza realmente do que está sendo disponibilizado aqui no Enamparque o tema que foi tratado ontem a geopolítica da arquitetura e do urbanismo o caso é com essa fala do Sérgio Magalhães tão fundamental porque a oportunidade do Congresso Mundial de Arquitetura e Urbanismo ocorrer no Brasil e ocorrer nesse momento em meio a uma crise tão grande eu lembro que lá atrás acho que foi em 2017 nós tivemos uma reunião nossa interna dos sindicatos onde nós debatimos as perspectivas graves que tínhamos naquele momento de crise tínhamos um ano da situação toda que ocorreu quando foi deposta a presidente eleita e o que isso significava e a imagem do Brasil tínhamos a questão da ocupação no Rio de Janeiro pelo exército naquele momento que era uma questão bastante grave e não imaginávamos o que ainda viria pela frente então acho que nós temos uma oportunidade de poder fazer uma reflexão profunda de conseguirmos tirar um posicionamento das entidades de arquitetura e urbanismo articulado com outras entidades mas mais do que tudo criar empatia com a sociedade com as pessoas sobre o que que significa esse momento algumas semanas atrás ainda acho que em janeiro nós tivemos a crise do oxigênio em Manaus nós recebemos uma ligação do presidente do sindicato lá do Amazonas pedindo para a gente ter alguma ação conjunta alguma coisa que pudesse ser feita e pensamos em várias possibilidades arrecadar recursos para ter alguma ajuda alguma coisa e no fim chegamos à conclusão que o melhor era a gente ter um posicionamento contundente que as entidades pudessem conjuntamente assinar um documento e a B prontamente se manifestou e o CAL também e conseguimos que outras entidades locais estivessem mobilizadas e o grande saldo disso acho que é criar essa empatia tão necessária enquanto profissionais de arquitetura e urbanismo professores enfim dentro das nossas atividades dentro da nossa atuação mas também como cidadãos conseguir criar esse elo de que a gente tem uma responsabilidade de que a gente está realmente preocupado e também está agindo está procurando se organizar para poder agir para a ação então acho que esse é o grande recado eu estou muito feliz da gente poder estar nesse encontro e acho que a partir daqui a gente também poder construir alternativas conjuntamente a gente está à disposição para isso um abraço muito feliz de poder ver tanta gente qualificada aqui participando Wilson Leandro outros que vejo aqui nesse encontro muito obrigada obrigada Leonora Ana Renato e Sérgio nos restam seis minutos dois minutinhos para cada para a gente poder fechar a mesa e dar o espaço virtual para outra atividade Ana está fechado Ana isso é o que eu mais escuto eu estou muito feliz de estar aqui e a despeito dessas diferentes perspectivas e olhares eu acho que a gente aqui tem hoje uma coisa muito importante um norte que me parece coletivo um pouco mais para cá um pouco mais para lá mas isso no momento atual me parece das coisas mais importantes que a gente pode ter como profissional da área da arquitetura e do urbanismo seja lá onde a gente atua porque eu acho que isso traz a possibilidade de continuarmos essa discussão de traçarmos estratégias em outras instâncias para combater o que está aí agora eu só queria falar uma coisinha Julissa você falou de uma coisa da extensão que eu por que que eu falo tanto do professor eu sei que é um assunto delicado porque bate na gente diretamente e a gente se sente mas a gente pode conversar mais detalhes mais para frente mas eu acho que a extensão tem que estar dentro da sala de aula exatamente e o pesquisador ele é pesquisador na pós dentro da sala de aula ele é professor isso isso tem que ficar muito claro prazer ficar com vocês até a próxima muito obrigada isso mesmo Ana Renato é rapidinho primeiro para dizer que está presente aqui o Hélio Herbers que foi autor daquele texto que eu li para vocês aqui olha eu venho de uma instituição que é a Fiocruz centenária que tem na ciência a sua missão então assim essa questão da ciência da saúde sempre nos foi muito caro e eu fico satisfeito em ver como é que esse tema tem ganho tanta proporção e tanta discussão em todos os meios impossível a gente falar de qualquer assunto sem envolver a ciência e a saúde especialmente nesse tempo que a gente está vivendo só um pequeno depoimento quando a gente pensou nesse evento integrado ao IA que era de saúde pública é o do grupo público e o health grupo a gente jamais poderia imaginar que esse tema tomaria a proporção que está tomando a gente fez uma aposta lá em 2019 quando a gente começou a pensar nesse assunto e o próprio grupo internacional nunca havia pensado nesse tema porque eles sempre estudam arquitetura hospitalar eles são construtores de hospitais eles trabalharam na infraestrutura de hospitais são grandes escritórios grandes companhias laboratórios tem outros interesses a gente por nossa particularidade introduziu o tema da saúde urbana e foi uma vitória foi uma aposta que realmente mostra a que veio então a gente está extremamente satisfeito de poder estar discutindo esse tema quer dizer fora da situação que a gente vive quer dizer a situação obviamente aguçou esse tema mas é importante a gente continuar e discutir esse tema enfim ontem inclusive eu ganhei um prêmio pelo livro hospitais e saúde no 800 uma menção rosa então obrigado pela e o parecer revelou isso a importância do tema da saúde só isso obrigado e muito obrigado por ter participado dessa mesa aqui então nosso querido Sérgio aí nesse trabalho Hercúleo da UIA então palavras finais são suas Sérgio poxa fiquei muito contente com esse encontro ele é muito promissor ele ele criou mais ânimo ainda para todos nós Ângela muitíssimo obrigado e cada uma das instituições aqui presentes elas estão comprometidas com essa unidade com essa união eu acho que a partir disso nós vamos longe agora só me referir aproveitar esses 30 segundinhos comentando o Renato disse que vem de uma instituição centenária ué Maria Elisa eu também claro aliás é 120 anos a Fiocruz perguntar o básico centenário eu acho que todos aqui viríamos de uma instituição centenária e esse próximo centenário nos oferece a oportunidade de dizer muitas mais coisas legais do que já dissemos muito obrigado Ângela muito obrigado a todos vocês foi muito bom obrigado a vocês Ampar que agradece muito a presença espero que desse encontro e dos outros que vamos ter essa semana a gente possa produzir um documento consistente para ter a nossa voz conjunta Ampar que reúne 34 programas de pós-graduação extinto senso os latocenso estão chegando esse nicho que eu falava é muito importante isso aquele que está mais próximo do projeto da prática dessa realidade então essa a universidade através dos seus programas se coloca disponível para colaborar nessa missão aí que vocês estão traçando com essas metas e vamos em frente obrigado a todos Ricardo obrigado por essa programação oportunidade e o convite então boa tarde se cuidem se cuidem todos e o Legenda Adriana Zanotto